Já de volta, queridos amigos e amigas, webespectadores aqui do nosso projeto Brasil com Amor para a ordem e o progresso do nosso país em todos os membros da sociedade. Hoje eu quero fazer esse vídeo aqui para a sociedade, dar uma satisfação à sociedade a partir do momento que nós somos pessoas públicas e trabalhamos com a arte. Nós temos um público e nós temos que sempre, sim, dar satisfação a esse público e das nossas atitudes. Afinal de contas, nós somos formadores de opiniões. As pessoas se inspiram na nossa carreira, na nossa vida profissional. E eu vou sentar porque o papo aqui vai ser muito interessante. Queridos amigos e amigas e webespectadores, como vocês estão vendo aí o programa, super bonita, bem-estar, bem-amigos, mais você pelo mundo, encontro, saia justa, estrelas, bem-estar. Todos esses formatos de programa, todos esses programas são de minha autoria. Os títulos e mais um conteúdo, mais um formato. Esse conteúdo, ele foi reproduzido de dentro de dois volumes de uma obra minha que está inédita na Biblioteca Nacional, que é O Sucesso nos Bastidores da TV. Eu escrevi esse livro na época que eu era mocinha e trabalhava na Rede Globo de Televisão. Como eu fui proibida lá de fazer sucesso, enfim, eu era a globeleza, eu era a namoradinha do Brasil, mas aí eu acabei ficando escondida lá nos bastidores lá. E aí, o que eu ia fazer? Bom, tem que trabalhar, vou escrever. Aí eu escrevi toda essa história de tudo que aconteceu comigo. Mas olha, é um romance maravilhoso. Eu romanceei tudo porque eu transformo. Esse negócio de ficar choromingando, o leite derramado, não dá. A gente tem que transformar. Eu sou uma pessoa de transformar. Aí eu escrevi tudo porque foi uma forma de eu me livrar também do assédio. Porque eu sofri um assédio horrorendo lá durante anos e anos e anos. E é triste isso, né? Agora, muita gente está perguntando o que o Roberto Carlos tem a ver com a sua história. O Roberto Carlos tem tudo a ver. Quem começou a fuçar essa situação toda e fuçar lá no video show da Novo e fuçar na minha vida pessoal e na minha vida, da minha carreira artística foi o cantor e o compositor Roberto Carlos. Por quê? Porque ele não achou justo. Eu não estar fora, eu estar fora do ar da emissora. Eu não ter feito carreira lá dentro porque não deixaram. e porque eu não podia aparecer, porque não era para ele me ver. Olha, é uma doideira isso. Porque naquela época eu dançava balé, eu já era uma intelectual. Eu era mocinha intelectual. E tudo que eu escrevia lá na Globo, que eu escrevia para fazer os meus testes, eu escrevia os testes, né? E aí eu chegava lá e gravava. Aí os diretores pegavam e passavam adiante. E eles pegavam aquilo que eu criava ali e ficava na casa. Mas eu sempre colocava alguma coisa dessa história para identificar. Quer dizer, esperta, né? Por meio de contas, eu sou uma pessoa das letras. Eu sou, como dizia Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Agora tem que falar mesmo. E o querido mestre, mestríssimo, Carlos Irmão de Andrade, ele dizia para mim. Eles diziam para mim. Os acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. Leda, você é gênio nas letras. Olha que bacana, né? E eu acho que eu sou mesmo, sabe? Apesar de não me considerar. Bom, olha só. Então, é isso aí. Eu estou apresentando isso que é meu. Mas eu queria chamar a atenção do senhor presidente da Rede Globo, que é o senhor Carlos Nobrega. Por favor, o senhor sabe, né? Que a justiça está batendo aí na porta do Ministério Público. Hoje nós temos justiça no país. Eu tentei todas as formas, de todas as maneiras, me entender aí. Não consegui. Mas como agora parece que a casa está mudando para não virar uma produtora, porque se não mudar, vai virar uma produtora, porque a internet aqui está bombando, e nós temos aqui o conhecimento, a inovação. Então, eu queria pedir isso para o senhor, resolver isso da melhor maneira possível, porque o encontro é meu, o bem-estar é meu, a saia justa é minha, o superbonito é meu. Estrelas, tudo isso é dentro, está tudo dentro de um conteúdo de formato, do formato de conteúdo para a televisão, é de minha autoria. O senhor está me entendendo? E aí, o livro, não sei como parou aí, eu sei que o livro parou aí nas mãos de, olha, do Silvio de Abril. O Silvio de Abril, que é também um safado dessa história aí, que reproduziu a novela belíssima. Enfim, então, eu acho o seguinte, eu acho que agora está chegando, ao final, essa situação que já se estende há 12 anos na justiça, e as outras décadas, né? E esse livro, desse assédio que eu sofri, esse assédio sexual que eu sofri, está tudo nas mãos da justiça agora. E aí eu posso processar, emissor, agora, e exigir que eles reparem, porque tudo que aconteceu foi gravado, registrado e documentado. Inclusive, tem a mocinha intelectual, que foi parar lá na praça nossa, e que o texto, eu falo, o Roberto Carlos, cantor, a mocinha intelectual, quer dizer, está tudo registrado, tudo gravado, fotografado aqui, ninguém está mentindo aqui, porque eu não preciso mentir. Gênios não mentem. Então, eu vou assumir agora o título que me der, sem me faltar a devida modéstia. Agora, eu espero muito, muito, que isso se resolva logo, logo, porque são décadas e mais décadas, são anos e anos e anos que as minhas obras sustentam a programação dessa casa e gera muito dinheiro, e eu não recebo um centavo, e isso não é justo. Então, eu espero agora que o senhor Carlos Nóbrega resolva essa situação da melhor forma possível, porque é a minha arte, o senhor está entendendo? Então, eu tenho que enfrentar. Não adianta ficar com cerimônia. E outra coisa, a Fátima Bernalves tomou o meu programa. Você acha que está certo isso? Ela apresentar o formato de programa que eu criei, eu desenvolvi, eu batalhei, e ela pegar para ela? Se o senhor acha que está certo isso, não dá. Então, ela não tem que apresentar o programa. O programa é meu, eu estou apresentando aqui, e vou levar para uma outra emissora. O senhor está me entendendo? E é isso aí, porque agora o Brasil mudou. Nós estamos na época da inovação e do conhecimento. E quem tem inovação e conhecimento é quem vai fazer a diferença na ordem e no progresso, sim, na comunicação. Porque hoje as pessoas querem melhorar. Melhorar o público, ele quer a resposta de evolução.